Olá! Neste vídeo vamos falar sobre o Google Coleções. Esta é uma ótima ferramenta para não perder imagens e pesquisas que te interessam. Vamos conhecê-la. Na barra de endereços você digita google.com barra save, ou save, como é a pronúncia em inglês. Uma outra forma de acessar o aplicativo é pelo menu, no canto superior direito. Você clica nele e procura pelo coleções. Vamos começar adicionando uma imagem. Clicamos no botão começar pesquisa e assim seremos direcionados para o Google. Pesquisamos algo que desejamos e mudamos para pesquisa de imagens. Escolhemos uma imagem e ao clicar abriremos a visualização. Embaixo da foto, no canto direito, temos três ícones. A bandeira no meio entre os dois ícones nos permite salvar a imagem nas nossas coleções. Clicou, salvou. Vamos voltar no coleções para entender como utilizá-la. Este menu de três pontinhos também nos oferece uma maneira de acessar o aplicativo. Vamos pegar esse atalho. A imagem agora está aqui. Se ainda não estiver, aperte F5 no seu teclado para atualizar a página e agora ela de fato estará. Se clicarmos nela, seremos direcionados ao link de pesquisa para que possamos acessar o site. Vou fechar essa aba que abrimos para mostrar como organizar as nossas pastas. Como padrão, as imagens serão salvas na pasta Imagens Favoritas, mas podemos criar várias pastas para vários tipos de imagens e dividi-las como quisermos. No canto esquerdo da tela, temos a opção Nova Coleção. E quando clicamos, podemos nomear essa nova sessão com o nome que desejarmos. Vamos criar uma pasta chamada Educação. Vamos criar também uma pasta chamada Aulas. Para inserir a primeira imagem, o processo é o mesmo que fizemos agora há pouco. Clicamos no botão Começar Pesquisa, seremos direcionados para o Google, pesquisamos o que desejamos e mudamos para a Pesquisa de Imagens. Selecionamos as pesquisas que queremos, salvamos e retornamos para o aplicativo Coleções. Como mencionado, as imagens salvas estarão na pasta Imagens Favoritas. Para organizá-las nas pastas certas, clicamos no botão Selecionar, que fica acima da primeira foto, na parte mais central da tela. Isso nos permite selecionar várias fotos de uma vez. Vamos clicando uma a uma e caso você clique em alguma foto errada, basta clicar sobre ela novamente e irá remover a seleção. Depois de selecionar todas as fotos que queremos mudar de pasta, clicamos no botão Mover Para e escolhemos a pasta que desejamos. Pronto, agora as fotos estão aqui. E caso queira remover alguma foto, faça o mesmo processo, só que dessa vez clique em Remover e confirme. E caso queira cancelar o modo de seleção e voltar a ter suas fotos clicáveis como links, clique no primeiro botão que contém um X junto da quantidade de fotos que já foram selecionadas até o momento. Ele está na mesma posição que o botão de Selecionar estava anteriormente. Caso queira renomear ou excluir uma seção, acesse ela e clique no menu de três pontinhos no canto direito da tela. Clicando em Renomear coleção, te permitirá reescrever o nome dessa seção. Digite e clique OK. O nome foi alterado. Para excluir uma seção inteira, clique também no menu de três pontinhos e escolha a opção Excluir. E confirme. Mas lembre-se, isso excluirá todas as pesquisas salvas nessa coleção também. O menu de três pontos nos permite também configurar a privacidade de compartilhamento da nossa seção. Clique nele e escolha a opção Compartilhamento. Caso queira manter essa seção privada, mantenha a opção Padrão. Mesmo que alguém tenha o link de acesso, não se graveira o conteúdo da sua pasta. Mas caso queira permitir que outras pessoas vejam, escolha a segunda opção Compartilhou. Isso permitirá acesso a todos que possuem o link da sua seção. Feita a sua escolha, clique em Concluir. Para compartilhar, podemos clicar em Compartilhar, ao lado esquerdo do menu de três pontos. Podemos digitar os e-mails das pessoas com quem desejamos compartilhar. Caso já tenha enviado algum e-mail para essa pessoa ou tenha ela na sua lista de contatos, o Google irá te sugerir conforme você digita. Basta clicar na sugestão e clicar no ícone do avião de papel dentro do círculo azul no canto inferior direito dessa janela de compartilhamento. Uma outra maneira de compartilhar é utilizando o link de compartilhamento. Clicamos novamente no botão Compartilhar e selecionamos a opção Copiar Link. Ele ficará na sua área de transferência e você pode enviar para quem quiser utilizando o atalho Ctrl V. seja por um aplicativo de mensagem ou pelo seu e-mail. Podemos notar também os ícones das redes sociais Facebook e Twitter. Clicando em uma delas, você será redirecionado para a página para fazer login e deverá seguir o procedimento de compartilhamento da rede social que escolher utilizar. Note que quando você compartilha a sua seção, a sua configuração de privacidade muda automaticamente. Então, caso queira cancelar o acesso de quem já recebeu o link, acere novamente para Particular. Agora você nunca mais vai precisar ficar salvando links de pesquisa e fotos no bloco de notas. E até o próximo vídeo!